E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo galera, olha só, esse vídeo tá muito bacana, a gente tá aqui no nosso Avarite a mod E pessoal, antes de tudo, passa no Instagram, no link da descrição que tá o Instagram e me segue lá que é bem importante Me segue no Twitter também e pessoal, olha só, uma coisa bem legal que é o seguinte, passa lá, me segue e também se inscreve no canal do meu irmão, tá? É o segundo e o terceiro link aí, é o vídeo e o canal dele, então passa ali e se você não for um inscrito, se inscreve nesse canal maravilhoso Que é muito maravilhoso mesmo, tá bom? Então, vamos lá, olha só, a gente já tá aqui no Minecraft pessoal e tá de noite, vamos dormir antes de tudo E pessoal, eu andei jogando pra caramba aqui cara, eu tô até com sono, muito sono, tá? Não vou negar, tô com muito sono E o que que acontece? Eu andei dando minerada, peguei umas paradas bem legal e galera, hoje, pera aí, eu tenho que fazer isso aqui ó cara Eu peguei, eu matei bastante, bastante Enderman né cara, e foi bem legal, e o que que aconteceu? Acabou isso aqui ó cara Acabou né, beleza, isso aqui não pode acabar, é uma coisa que eu quero manter, então vamos só deixar isso aqui Eu não quero voltar no The End galera, eu tenho bloco pra caramba, eu tenho, porque eu me preparei antes de sair lá Mas, eu não queria voltar lá não pessoal, eu queria só ficar tranquilo aqui mano É sério, eu não quero mais voltar lá no The End não Aliás, eu até posso voltar, mas é que eu não queria ter esse trabalho todo só pra buscar um item cara Então, eu não sei se seria tão legal se a gente fosse no The End tá? Enfim, vamos precisar só de mais um aqui, e a gente vai fazer mais um desse aqui ó Que esse item aqui é muito importante a gente ter, aliás, faltou alguma coisa cara O que que faltou? Ah tá, eu sou, eu sou meio besta né mano, faltou isso aqui Enfim, ah, eu peguei bastante isso aqui ó galera, o meu Minecraft ficou aberto o tempo todo Então, eu acabei pegando, deve ter mais alguns lá agora, lá no, no, no collector Mas, enfim, isso aqui é o que eu tenho por enquanto, né? Então, beleza, é o seguinte, agora a gente vai ter que dividir, eu odeio quando eu tenho que ficar dividindo, olha só Então, só, vamos botar aqui, beleza E sobrou isso aqui ainda ó, calma, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer mais um ainda ó Caraca velho, deu pra fazer bastante, sobrou um, sobrou exatamente um Beleza, quatro cara, deu só pra fazer quatro mano Eita, calma, aí, beleza, então agora a gente tem dois Ender Spill Ender Spill, beleza, dois é quase, é bom, é bom, não é o bastante, mas é bom Enfim, onde que a gente vai precisar mais disso aqui? Ah, vai ser aqui Beleza, vamos deixar isso aqui aqui já, por enquanto, vai, só pra gente ter já de sobra, né? E pessoal, o pessoal falou pra eu fazer o arco e botar, mano, o pessoal mandou muitos nomes de arcos E eu vou fazer isso nesse vídeo agora O pessoal, olha só, deixa eu falar O pessoal deu muita dica e o pessoal falou em arco top Falou arco, arqueiro verde, foi uma ideia bem legal Qual mais que os caras falaram? Eu não lembro agora, mano Deixa eu ver se aparece aqui no meu celular já, porque, ó Não, não tá aqui, saiu a notificação, mas enfim O pessoal mandou muito nome e eu curti Mas um que mandaram e que eu gostei pra caramba Esse aqui tá quase quebrando Foi, como é que é o nome que o pessoal mandou? Arco dos tops, galera Então, como esse arco é de vocês Eu quero muito que vocês comentem aí, todo mundo, nosso arco Comentem nosso arco, porque o arco é de vocês, galera E muito obrigado a todos aí que estão acompanhando a série, galera Então, é isso aí, pessoal Muito obrigado mesmo, tá bom? Eita, vai ficar com isso aqui agora na minha casa? Sério? Tá bom, tá bom, né? Ok, e eu estou com muito... Por que eu não tô aparecendo aqui? Eu queria que aparecesse, né? A ideia foi essa, né? Desde o começo Enfim Bom, vamos ver que agora a gente tem muita coisa Conseguimos mudar o nome E agora a gente vai começar a fazer uns outros Eita, o que eu tô ouvindo? Muito barulho aqui Eu não quero... Eita, rapaz Eu fiz besteira, né? Fiz besteira E, galera, eu tenho deixado meu Minecraft aberto o tempo todo que eu consigo Aliás, vamos lá pegar Ah, eu tenho mais blocos pra pegar ali E, galera, eu dei uma minerada Minerei pra caramba E, mano, eu tô o tempo todo minerando, cara Eu tô sempre fazendo alguma coisa, cara Sério Tá complicado E... Tá falando... Então, vem cá, vem cá, calma A gente tem mais alguns aqui Isso aqui é ótimo de pegar É ótimo, né? Porque a gente sempre vai ficar com bastante Eu queria fazer mais Spile of Neutrons Mas eu não sei, não Ah, eu preciso mover tudo isso aqui Lá pra minha casa, pessoal Pra gente ter no nosso lugar lá A gente não precisa ficar vindo aqui fora, né? Eu acho legal A ideia de deixar isso aqui aqui fora Porque parece que eu tô... Que eu tô... Tipo assim, é um negócio Tipo aquelas... Placa solar Painel solar, gente Que vai pegando energia Isso é bem legal E eu gosto dessa ideia Enfim, mas aí... Tá, tô ficando maluco já, né, gente? Enfim Vamos lá Eu vou ter que fazer o seguinte Vem cá Eu quero... Bom Isso aqui depois eu uso, tá? Vamos deixar aqui E agora eu quero fazer Essa loucurada aqui Que é muito importante, cara Sério É muito importante Que a gente precisa de muito disso aqui, ó Que a gente vai fazendo vários Ou pelo menos o máximo Que a gente conseguir De... De item, cara Então vamos lá A gente vai pegando aqui, ó Calma lá Beleza Olha só Olha só Já consegui fazer dois E falta trinta blocos Pra gente fazer mais alguns Né? Então, beleza E agora vamos botar aqui fora já O que a gente não consegue pegar E aí depois a gente faz aquele meu esqueminha Que eu adoro Né? Que eu... Mano, eu não sei como que eu pensei nisso, cara Acho que caiu sem querer E eu fui botando no brasil Opa, pera aí Isso aqui dá pra fazer algo legal E aí deu certo Caraca Enfim Ah... Só vamos Agora a gente vai ter que fazer... E beleza Deu fazer três já, mano Esse aqui dá mais Porque o ouro Só precisa de dois blocos, pessoal O ouro acho que é tipo Melhor assim, né? Mais fácil, cara Aliás Não é tão fácil Agora Com a nossa picareta Até que fica mais fácil Mas o ouro não é tão fácil, não Olha, não Eu não vou negar, não, gente Ó, deu pra fazer dois, cara Nossa Agora sim A gente tá muito bem Equipado aqui No Avaritia Mod E eu tenho a impressão de ter ouvido Escutado um barulho estranho, cara Enfim, né? Tudo bem E agora vem aqui o Nether E vai dar pra fazer duas Iron Nossa, vai dar pra fazer duas Iron Du... Ué, 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 ué Calma aí Calma aí que eu tenho... Eu tenho... Pera aí Eu vou fazer duas Singularity, galera Duas Singularity Mano, vou fazer duas nesse vídeo aqui Beleza Duas E falta agora o Nether e a Lapse E a Lazuli, mano Lazuli, Lazuli Tá, eu tenho mais algumas aqui Pera, vai dar pra fazer? Não, não vai dar Aqui vai faltar muito mais ainda, né? E aqui falta tipo 30 Pra eu fazer mais uma Singularity, cara Enfim, vamos botar isso aqui aqui Vou botar aqui Eu vou fazendo assim, ó Cada passo que a gente dá A gente fica melhor aqui E cara, olha Mano, a gente tá muito OP, cara A gente tá muito OP Sério Enfim, temos nove Singularity Eu tenho mais algumas lá Que eu posso pegar agora Eu acho, né? Não lembro agora É, tá Tem, 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 tem Tá bom, carregou já aqui E beleza Pessoal, vai deixando seu comentário aí O pessoal comentou muito estilo de série nova aí Eu vou pensar E vou começar logo, logo A gente vai ter mais séries aqui no canal Vai ser bem legal Porque o Avarity é muito massa Muito massa, muito legal Mas é só o Avarity que a gente foca mais, né, pessoal? Eu queria focar em, por exemplo Eu quero fazer uma série só de Orispawn, pessoal Então, de Orispawn vai ser muito legal O pessoal comentou aí que queria muito de Orispawn E eu fiquei muito feliz E se você quer, comenta Mano, se você quer E você tá assistindo o vídeo até agora Comenta um Comenta o número um É, só o número um, galera Então comenta aí que eu quero ver Todo mundo, quem quiser essa série E vai assistir também, né? Claro, comenta um Eu quero ver E galera Se preparem que sexta-feira Agora, às seis horas Se eu não me engano É, por aí A gente vai ter uma live aqui no canal E essa live vai ser de Eita, rapaz Calma aí Essa live vai ser De Avarity Amod, galera A nossa série Incrível Que essa série A gente O que que a gente faz nessa série, pessoal? Nessa série a gente pega E joga em live Todos o A gente joga, tipo, todo O Avarity Amod Em live Tá bom, galera? E a gente parou Agora a gente tava indo De atrás da árvore duplicadora A gente vai duplicar Tudo que a gente puder Nessa série A gente vai poder duplicar Até porque É bem cansativo mesmo A gente ficar Fazendo tudo Isso aí, né? Beleza Então, é o seguinte, galera Eu tenho a Metis Galera, nesse vídeo Eu vou fazer um negócio Muito legal Essa botinha Incrível Pra a gente conseguir Juntar Com esta Maravilhosa Armadura Que eu já tenho E eu preciso minerar mais Pra achar Mais essa Essa coisinha, né? Ou Mano, eu vou fazer duas coisas Nesse vídeo, velho Duas coisas Eu lembro que eu peguei Um monte aqui Cadê? É, tá aqui, ó Beleza, carregou E é o seguinte Eu vou fazer o seguinte, ó Calma aí Eu vou fazer essa botinha aqui Que essa botinha é muito bacana E é muito forte também, galera Vocês sabem disso E Pera, eu preciso jogar fora Alguns itens aqui, né? Tudo bem Eu vou fazer assim, ó Vamos lá E o que eu preciso fazer também É isso aqui, ó, galera Um iron Um iron, não Um titânio Vamos fazer o titânio Já fizemos um, dois E eu vou fazer mais dois De O que é isso aqui mesmo? É urânio, galera E vamos fazer mais dois urânios aqui Fizemos dois E o que que eu vou fazer? Eu quero fazer mais uma picareta Já que a minha tá Tipo, muito no final, galera Então vamos fazer o seguinte É assim, se eu não me engano Não, pera Eu fiz errado Eu acho que é assim E aí aqui É um iron Pera Eu não lembro Não é assim A gente vai ter que ver lá No ore spawn, né? Ore spawn Vamos lá Agora a gente tem que pegar Será que essa aqui é boa, cara? Eu não sei se é boa, não, né? Igual aquela ali Essa aqui é muito boa Eu fiz ao contrário, né? É que eu sou meio burrinho, né, galera? Beleza E conseguimos fazer Essa picareta aqui E o que que dá Se eu juntar elas? Não dá nada Acho que elas não vão, né? É muito caro, parece Muito caro É verdade Enfim Mas conseguimos, cara Conseguimos E finalmente A gente tá todo equipado E pessoal Eu queria muito agradecer vocês Aí por faz... Por terem acompanhado esse vídeo E passa no vídeo do meu irmão Que vai passar agora No final da tela desse vídeo E lembre-se que amanhã Olha só, é amanhã Na verdade é hoje que saiu Eita, eu falei errado, velho É hoje No vídeo de hoje vai sair Saiu um vídeo de mágica Bem legal Então passa lá Que tá bem legal, galera Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri